Salve, salve rapaziada, estamos aí com um Volkswagen Jetta GLI, esse carro aqui é 2019 e 2020, duas ponteiras originais aí, traseiras, esse modelo mais top aí do Jetta novo, esse carro aqui chegou pra gente agora com 10.000 km, ele é 2019 e 2020, vai colocar aqui nas laterais G20, traseiro G5 e para-brisa frontal G35, esse carro aqui ele vem equipado com as lâmpadas LED originais, vem o Diurno aí também, que no caso é essa fitinha aqui, muito zerado né, carro muito bonito, esses dias veio um R-Line aí pelo canal, porém é muita diferença né, o interior do carro, muda tudo né pessoal, interior dele no caso é esse aqui, carro automático, câmbio DSG, famoso DSG, aqueles que dão os pipocos, pipocos, se meter um escape aqui, colocar no modo manual, o carro começa a dar os pipocos na troca de marcha, é isso aí, esse carro tá com 9.000 km, é isso aí pessoal, interna dele, aqui os comandos de volante ó, tudo bonitinho, aumenta, troca de música, troca de pasta, é isso aí, aqui mexe no sistema todo ó, lá do painel, então é isso aí, bem zeradinho o carro, parte de farol, aqui é igual o uppepper, ele vem aqui a original, as luminárias né, embaixo do painel, é isso aí, a estética do carro é muito top, o dono dele também tem uma grã, Santa Fé, ele foi só trocar os carros ali, vai deixar esse daqui, e vai deixar grã também para filmar, é isso aí pessoal, hoje é sabadão aí, a loja graças a Deus lotada, a gente não pode reclamar, porque estamos em meio de uma pandemia, e a loja sempre lotada aí, então é isso aí, se você gostou do vídeo aí, deixa seu like, se inscreva no canal, sempre tem vídeo de Volkswagen TSI, e é isso aí, acompanha o canal aí pessoal, quando a gente ficar pronto, eu vou fazer um vídeo para mostrar o resultado para vocês, valeu!